Salve galera, Tantodons na área, aqui é o Justo de Zero com mais uma videoaula para o Show Produção. No vídeo de hoje estarei deixando para dar audio aí na descrição do vídeo, o pacote do style é casamento, tá? Esse é o pacote 4 desse ano de 2017, o pacote 4 de casamento, tá? No site tem outros, esse aqui vai vir com um pacote de 8 styles, tá? Era para ser 6, eles vão vir colocar 8, já foram editados, beleza? Então, bora lá, você vai descompactar obviamente e vai copiar todos para o seguinte passo do seu computador. Descolocar o C. Se o seu computador for de 32 bits, você vai em arquivos de programa, tá? Beleza, nessa parte, vai em arquivos de programa. Se o seu computador for 64 bits, você vai em arquivos de programa, 86, tá ok? Então, lá na pasta, você vai procurar essa pasta aqui, ó, Photodex, beleza? Photodex, é o nome da empresa. Dentro dela tem uma pasta chamada Pro Show Producing, eu incline nela, tá? Vai procurar essa pasta de stylus e vai colar ela aí. A sua provavelmente vai estar cheia de todos os stylus, tá? Como você instalou, é o padrão do programa também, eu geralmente quando eu faço esse tipo de vídeo, eu deleto todas para ficar mais fácil para que vocês possam entender. Está aqui, já posso fechar. Vou abrir agora o meu Pro Show Producing. Vamos aguardar. Pronto, está aqui. Agora, já posso colar as imagens, eu posso puxar as imagens tanto por aqui em cima, ou eu já gosto de arrastar, tá? No vídeo assim, eu gosto de arrastar, eu acho bem mais trágico. Colo as imagens aí nos locais do vídeo, viu? Vamos aguardar. Pronto, já tenho as imagens aqui, então o que é que eu vou fazer? Vou selecionar uma das imagens, das fotos aqui, ó, tá vendo? E vou, é claro que essas imagens foram baixadas na internet, tá, galera? Vou selecionar a primeira aqui para ficar mais fácil e vou vir aqui em cima, efeitos, tá? O meu já está marcado aqui porque só tem ela, tá? Mas você vai ter outra aí, procura esse nome maluco aqui, ó. Vai procurar esse nome e vai selecionar uns modelos aí, ó. Vou pegar o primeiro aqui, vou dar um aplique, vou dar um ok, habilito o botão para fechar, eu vou clicar em cima dele, vejo aqui, ó. Vou fazer o seguinte, vou gravar esse aqui, vou pegar a imagem. Pronto, vou tirar as imagens aqui, vou clicar para o ar, vou clicar para essa aqui. Vou implementar para ficar mais fácil para vocês entenderem o que eu estou fazendo, tá? É um tipo de style padrão, vou dar um play aqui, vou aumentar o tempo de visualização, vou colocar 20 segundos, só um exemplo, tá mesmo? Vou dar um aplique. Ó, tá vendo? Observe que está meio maluco aqui, não tem imagem de um lado, vou observar aqui o outro. Ó, ó, agora, ó, tá vendo? Então está faltando uma imagem aqui. Isso é bem simples de resolver, você vai dar dois cliques sobre o style, né? Beleza? Aqui, você pode observar, vai ter um mapa aqui, ó. Escrito foto, tá vendo? Foto 1, foto 2, tem que usar isso, tá ok? Então vamos lá, na aba foto 1, vou deixar marcada, vou vir aqui no botão browser, e vou escolher outra foto, tá? Eu vou pegar a câmera aqui, ó. Ela demora um pouco para carregar, isso é bem comum no ProShow Producer. Agora, foto 2 é o mesmo esquema, tá? Foto 2, vamos lá procurar, vou pegar essa aqui desse casal. Pronto. Adicionou foto 1 e foto 2, dá 1, ok. Agora vamos dar um play aqui para visualizar. Tá bom, vou voltar. Pronto. Observem que agora, ó. Olha que ela vai ser puxada. Beleza? É bem simples, tá? Não tem nenhum erro. Você pode estar fazendo isso com a imagem 2 também. A imagem 2, o procedimento é o mesmo, tá? Não faz aquilo que eu fiz no início do vídeo, não. Você joga só uma imagem, você vai jogar uma foto, para cada conjunto, para cada conjunto. Então, pronto. Adicionei mais uma foto, tá? Vou marcar assim, tá aqui. Para cá. Vou dar 20 segundos. Presta que o padrão já vai vir com 20 segundos. Agora eu vou dar, selecionar ela, o procedimento é o mesmo. Vou em efeitos. Ok? Efeitos marcados, vou escolher uma nova. Vou escolher a 2 aqui. Então, aplique. Ok? Vou esperar habilitar o botão para fechar. Habilitou. Dois cliques sobre Style, agora. Beleza. Então, onde que tiver escrito foto, que tiver desmarcado, no caso aqui, agora é foto 2, que a 1 já está no layout, vou deixar a foto 2 marcado, vou dar um browse e vou procurar foto 2. Pronto, agora vai ter um botão para me adicionar foto 3. Foto 3 marcada, tá? Esse aqui eu acho que tem mais um, que é foto 4. Está adicionando ela. Vamos ver se tem mais. Pronto, é só essa. Vou dar um OK e vou visualizar. Observe, olha que bacana. Muito top, né? Esse é top mesmo, tá? Olha que espetáculo. Muito bom, né? Muito foda. Então é isso aí, galera. Espero que vocês gostem aí, tá? Se gostou, deixe o like. Caso queira, inscreva-se no canal também, que vai ajudar muito aí o canal do Dr. Jones. Muito obrigado pela atenção. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.